E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui com mais um episódio da nossa série de God of War, o deus da guerra escudo e vão de Playstation 4, que a Playstation mandou antecipadamente para produzir conteúdo para vocês. E vale sempre dizer, não estamos jogando no Playstation 4 Pro, mas sim no Playstation 4 normal. Se você quiser assistir o resto da série, chegou agora, para quieto, o que está acontecendo? Tem um link aí no topo da descrição, é a playlist de todos os vídeos da série de God of War que a gente está fazendo aqui hoje. Clica, assiste a playlist inteira, porque aí tudo vai fazer mais sentido. Se chegou de sopetão também, outra coisa que tem aí o link é o meu Facebook. Então entre no meu Facebook, pois lá tem... como é que fala? Coisa, muita coisa, muita coisa de God of War, inclusive sorteio de algumas quiz de God of War. Tenho cuidado, porque obviamente esse vídeo aqui tem spoiler, a gente está jogando juntos. Mas espero que vocês gostem, estamos agora em Aufheim. No último episódio, a gente conheceu Yggdrasil, conheceu não, né? Yggdrasil, que é a árvore, a raiz do mundo na mitologia nórdica. E a gente conseguiu chegar no primeiro dos nove reinos, que é Aufheim, né? Nove reinos, tudo de acordo com a mitologia, a gente não sabe como é que vai ser no jogo. E a gente viu que o reino estava em guerra e tal, a gente está tentando chegar no centro da luz, pois a luz é quem pode abrir novas portas para que possamos alcançar o nosso objetivo, que é jogar as cinzas da mãe do Atreus e talvez, creio eu, que é a mulher do Kratos, para levarmos as cinzas delas até o lugar que ela pediu para ser jogado. Muita coisa aconteceu, então clica aí na playlist e assiste caso você não tenha visto. Mas vamos para o jogo, que é o que você está aqui agora vendo. Você que já está maratonando os vídeos, tipo Netflix, Patflix, manda aí nos comentários, eu quero saber. Beleza? Então vamos embora. O que vocês, talvez, você já acompanhou tudo o que mudou aqui, eu arrumei as skills deles, então a gente está cheio de habilidade nova, está muita, muita coisa de combate corporal e tal, eu gastei, está tipo com 7 mil pontos de XP, gastei tudo tanto eu, tanto no Kratos, quanto no Atreus, e ambos ficaram um pouco mais fortes. Eu tenho alguns ataques que a gente vai testar, mas a real é que eu não lembro nem que ataques eu estou comendo. Ai, 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 ai. Peraí, peraí, peraí. Pesadelo. Ai, saco de novo. Que saco de novo. Olha, aqui o dazzo dourado. O dazzo dourado é meu alvo. Tá, a coisa aqui ficou bem feia, peraí Tá, meu problema aqui tá o quê? Esses caras aqui são os fulmons Meu alvo mesmo não tô conseguindo acertar Tá Essa foi embaçada não, moleque Pior que eu apanhei pra cacete Eu tô com a vida vermelha já Tá embaçado, mas vambora Daqui a pouco a gente vai agachar uma colinha pra nós Estamos congelando isso aqui, as raízes quando a gente congela, elas liberam faixas de luz E esses faixas de luz vão entrar em contato com aqueles cristais de alfa aí ali Eles liberam pontos e caminhos pra que a gente possa circular pelo reino A gente tá matando esses elfos da escuridão Mas a gente tá realmente tentando, é só cumprir o nosso objetivo O Kratos não quer se envolver na guerra Aliás, ele quer pelo menos se envolver o mínimo que ele conseguir na guerra Esse é o plano do Kratos durante esse tempo Meu problema agora tá realmente que eu estou muito nerfado E eu preciso dar um jeito de acertar todos esses numa só? É sério, vai ser embaçado isso aqui, velho Tá, vou ter que acertar o máximo possível Então é natal Aqueles três que eu acertei ali realmente eram os que eu tinha que acertar Ah tá, já sei que tem um lucro que eu posso pegar mais três Beleza Tá, aqui provavelmente vai ter mais um ângulo pra acertar três Já sei quais três que eu tenho que acertar Mais um puzzle resolvido Acho que a gente não devia estar aqui Quieto Você ouviu isso? Fique atento e não se afaste Ei, quando a gente achar a luz Como a Bifrost vai absorvê-la? A bruxa disse que é só entrar nela Ela disse? Quando ela foi arrancada desse reino Ah, como eu não ouvi isso? Estava mais preocupado com a segurança dela que com o nosso objetivo Ai, ai Nice hit Olha os efeitos de luz A gente tá passando por esse caminho Se você, né, tá ligado no pino Se você não lembra A gente tá passando por aqui Porque o portão principal não abria Então a gente tá tendo que passar por dentro Esgoto, sei lá Mais um Pra trás Vamos Destrua a colmeia e obtém a luz Mano, muito, muito bicho Muito, muito, muito Bicho Temos que ser rápidos Tá É muito bicho Prepara Pule garoto Cuidado Aí vem eles Fique atrás e proteja os lados Sim, senhor São muitos Continuem atirando, garoto Eu abro o caminho Reduz o tempo entre cada disparo E aquela história de faltou uma precisão São muitos altos Você não vai errar A vantagem numérica se perde no caminho estreito Concentre-se Vai lá Vai, 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 vai VOI Obrigado. Uau, que lindo. Desculpa, gente. Isso aí. A luz está fazendo o tempo inteiro ressurgir. Ela é a fonte de tudo. Espera. Está cantando. Estou ouvindo a voz dela. Eu disse que ouvi. Acha que ela está aí? Essa doeu. A mão parecia pegar fogo. Fique aqui. Mas eu quero... Fique aqui. Só use em último caso. Vai me dar seu machado? Você pode segurar o machado. Não é um presente. Mesmo assim. Que? Eu que te pergunto Sei Ah, as cintas Ele sempre se vai Ele nunca tá aqui Ele nunca quer Ele nunca vai me querer Vou botar pra minha cabana, velho Ele tá Puta, é que não dá pra saber se é real Não dá pra saber se é uma ilusão Ou se realmente o moleque falou com o corpo da mãe As cinzas Não dá pra saber, né, mano? A gente sabe que o relacionamento do Atreus com a Faye Que é a mãe dele É bem mais Só que Não é bem assim Eu amo meu pai Só queria que ele melhorasse Eu sei que ele consegue Se ele tentar Eu tento Mas se ele não tentar Volta, por favor Eu sei que você tá por aí em algum lugar Vem 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 Espera Vem Vem Não! Não! O que você fez? Por que você fez isso? Eu te salvei. Você estava preso ali. Eu esperei, esperei, e você não saía. Então eu puxei você. Garoto, foi só por um. Momento. Não! Você ficou lá por muito, muito tempo. Não sabia o que fazer. Você me deixou de novo. Você nem liga. Eu? É impossível. Vamos logo antes que eles voltem. Conseguiu o que você queria? Sim. Olha, a saída é ali, mas não tem luz para fazer a ponte. A gente está preso, e a corda de arco da bruxa é inútil. Garoto, o arco. Segure. Flechas de luz. Você adquiriu flechas de luz. Dispare-as em cristais de luz para infundi-las com a luz de Alphine. Mano, o moleque matou aquela galera toda, sério. Não entendi por que não foi. Tem um cristal de luz lá na frente. No chão. Pode ajudar a gente a sair desse lugar, idiota. Ah, entendi. Ah, mano, o moleque matou geral, velho. O cristal está pronto para ser ativado. O cristal está pronto para ser ativado. Coração fragmentado. Uh, beleza. Ah, não. Reduz o dano de ataque alfes de 12%. Ué. Tá, beleza. É importante também, mas... É que eu acho que eu nem posso. Eu só posso aqui equipar, né, ele. Não é preciso comprar alguma outra armadura que eu consiga... Consiga colocar runas, né? Consigo mover, é isso? Consigo. Nossa, mano. A história está deixando a gente meio encucado, né, velho? Eu estou ficando o tempo inteiro refletindo sobre o que pode ter acontecido, mano. Queria muito ver a feia, velho. Ok. Matar na volta é muito legal. Você sente muito vibrador. Quero... Eu gostei. Já mandei o bichinho congelado lá pra baixo Essa foi bonita Vambora Opa, aqui Beleza, eu vou pegar daqui os três Ih, ok Ah, tá Por aqui Ué, que estranho Como é que eu cheguei aqui? Eu não lembro No meio Recuerdo Tá, mentira, Recuerdo sim Foi por aqui Aí tinha uns degraus lá do lado, né Que estavam bloqueados, o moleque falou, mas estavam abertos Beleza, mano E ó, meus queridos, obviamente o comentário de vocês é sempre muito apreciado, né A gente tá numa maratona de God of War Aí o canal tá full focado em God of War, tem que dizer Decidi matar meu canal no YouTube YouTube não gosta desse tipo de coisa Para de entregar os vídeos Mas é um jogo que eu acho que É... Merece um conteúdo focadíssimo e tal Não vou matar não, mano Meu filho mata geral sem ninguém Ai, quem eu queria pegar eu não peguei Acredi usa doce É isso que 45 anos Não Tá Não 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 Descari Toma essa, baratinha. Cadê? Onde é que tá bom o cristal mesmo que eu tinha tirado? Era esse aqui? Era, né? Era. Beleza. Esse cara pra subir, ele tá bloqueado. A gente vem por essa. Ah, agora eu tenho flechas de luz com ele, né? Pra aprimorar. Só que eu tenho pouco XP. Não, será que eu tenho 1000 de XP? Flecha de luz aumenta o efeito de fraqueza nos inimigos. É isso. E deixa eu ver esse aqui. Ele e flechas de luz causam mais dano e atordoamento. Isso aqui é interessante. Por 200, sim. Ô, louco. Olha, é pouco ponto. Dá pra já alternar isso aqui. E isso aqui. Porque as flasher do moleque tão fortes, né, velho? Daí a gente curou o flasher de luz aí. Eu achei interessante. Aquele dele é... Esse é o invocador. Aquele dele é o sumonato. Tamo nervoso no joguinho. Uma das coisas que eu ativei também é que o meu martelo, quando ele pega na cabeça do bicho, se eu aperta o triângulo rápido, ele volta, ele volta pro nada. Eu não tô sabendo usar. Ataque rúnico leve. Um amplo ataque em arco que causa dano moderado de gelo. Eu teria que substituir a tempestade. Ah, que eu gostei. Esse aqui dá um pouco mais de gelo. Deixa eu ver o que ele faz. Hum, é interessante. Segura a rúnica até carregar três ondas de gelo. Não, tô gostando mais dessa tempestade aqui. Ela é boa em determinadas situações, é que eu não entro numa sequência de ataque, sabe? Eu acho isso... Ô, garoto. Ué, ô moleque, se você não vier pra cá, você não vai acertar, né? Porra, trouxa. Isso aqui me cura temporariamente? Atreus! Nossa, duas horas, velho. Ô, faz o seu trabalho, por gentileza. Caiu alguma coisa atrás de mim, eu tô saindo. Ué. Ah, tá. Onde você tá com isso? Ah, olha aqui, ó. Apareceu, ó. Garoto. Isso é interessante, porque já tem um DC aí que eu deixei pra trás faz muito tempo que ele não conseguiu ler, porque tava apagadinho. Foi lá na parte dos venenos, eu não sei se... Acho que eu tava filmando, tá? Acho que eu tava gravando. Isso aí é conhecimento, ó. Conhecimento é interessante. É a luz de Alphine. Tá, e eu ganho XP bem pouquinho, mas já é alguma coisa, né? Acho que tem alguma coisa aqui, é impressão minha. Tem mesmo. Achamos o primeiro sino. Será que ele falou pra ele ou será que foi pra mim esse lembre do formato, né? Às vezes foi uma indireta. Fato é que vou decorar, né? Vamos continuar a nossa subida aqui. Eu acho que o cristal que eu tenho que colocar ali é aquele que tá lá embaixo mesmo. Vou ter que voltar e pegar ele. Ali tá o baú que eu tô procurando, né? Aqui tem mais um sino. Tem um sino aqui, tem um sino na escada, tem um sino... Tá, o sino da escada acho que é o mais distante. Ah, não, eu adaptei os três daqui, ó. Legal. Então, olha, esse aqui eu mando... Ué? Beleza, vamos concentrar assim, ó. Oh, meu Deus. Não erra! Não foi, beleza. Ó. Joguei. Beleza, abri o baú. Agora, como eu chego nele é uma boa pergunta, né? Tá, vou fazer o seguinte. Vamos voltar lá. Vamos pegar o... O cristal que eu coloquei aqui embaixo. Eu fiz minha parte porque é preparar o baú, pelo menos, né? Se eu arrumar um jeito de subir ali, eu consigo pegar ele. Também já deve liberar a porta logo. Hum, é isso mesmo. Só que é engraçado, né? Eu fiz todo esse trampo e tal, mas era só pro baú. Isso aqui eu pensei que eu já ia também liberar a porta. Bom, vamos ver. Às vezes é isso mesmo que eu tenho que fazer. Eu tô acelerando o processo, né? Pegam... Eita. Em vez de saquear um tempo sagrado, eu sei que eu saio logo daqui. Quando eu quiser sua opinião, garoto, eu vou pedir. Grosso do caralho. Mais um prazo de hidromel. É o primeiro agora de mais uma 53 que eu tenho que pegar. Ok. Tudo isso... Ele tá sentadinho, entediado. Desculpa, querido. Eu honestamente não esperei aqui. Hum, não. Tá. Acho que eu tenho que jogar ali do meio da escada, é isso? Me pareceu que sim. É da outra escada. É da outra escada eu não tenho acesso. Ok. Complexidades, meu querido. Complexidades. É legal até desenredesendar esses puzzles. Não são tão difíceis. É tudo uma questão de observar, né? Ah, tá. Já sei. De novo, sobe no negócio. Vem pela plataforma. O ângulo é esse. Não fica entediado, não, Manoel. Tava resolvendo o puzzle aí, enquanto você tá todo folgadão aí. Vambora, trouxe. Tem que arrancar esse negócio. Colocar ali. E tá mais um puzzlezinho resolvido. Agora você pode alcançar o vaso. Vai ele? Ou vou eu? Tem que ser ele, porque eu acho que eu não tenho como chegar ali. Mas como é que eu vou fazer ele até ali? Por aqui. Vambora. Desenha a semente, hein? O maior homem ou árvore sem mim nunca nasce. É, é semente. Enigmas ridículos. Enigmas ridículos. Então, é uma porta mesmo. Eita, mano. É o líder dos caras, Manoel. É o líder dos caras, Manoel. Todos voltaram, livramos a luz de Alfheim do que os elfos escuros estavam fazendo e todos os luminosos voltaram para o templo. Tudo ficou tão bonito em Alfheim com a luz brilhando livremente. Os elfos luminosos parecem gentis. Eles não falam nada, mas pelo menos não querem matar a gente. Tá. Então está respondido, não é mesmo, pessoal? Spolio de guerra. Na guerra infinita entre elfos luminosos escuro, muitas relíquias incríveis foram abandonadas. É melhor guardar o que encontrarmos. Brock deve pagar bastante o Hacksilver por isso. Ok. Então tem mais um colecionável para pegar. Acho que os colecionáveis, tudo que eu entendi, estão divididos por regiões. Cada região tem o seu... Puta, colecionável? Será que é o termo certo para usar? Aqui não está me parecendo. Porque eu não vou colecionar essas paradas. Eu vou guardar esse cristal aqui porque eu estou com fúria. Beleza. Não é por aqui. Deve ser por aqui. Tem mais um mapa com chuva luminosa. Eu guardei aquilo ali porque caso eu entre em alguma treta, né? Mais um Spolio de guerra. 2 de 6. Aqui na região vai estar os... Até que eu pulo? Não. Mases, meses. Minha vida não precisava ter feito isso, né? É só, eu já passei por aqui. Eu desci... Pera, eu desci por ali, né? Eu vim pra cá. E aí? Talvez eu tenha errado. Ah, tá. Que isso. Não dá pra ver quase nada. Ainda tem luz. Se fide. Beleza. Beleza. Arregacei essas bruxas. Deu elas, velho. Ai. Use as flechas. Nossa, joelhada na cara, velho. Arregacei, abriu o maxilar. Nossa. Que surro desses bichos, mano. Me ajudaria se você segurasse a luz pra eu conseguir ver onde tô atirando. Use os ouvidos. Se adapte. Tô brincando. Kratos grosseiro. Vamos achar um cristal. Por aqui tem que ter um cristal, né, querido? A gente já devia ter aprendido a lição. Tudo que a gente não tem na hora é porque a gente tem que achar. A gente acha, a gente volta ali e vai embora. Inclusive, tá ali o cristal, né? Ah, mas isso eu não posso pegar. É o cristal que você quer, meu parça? Ah, ok. Beleza, bastante loot por aqui. Eu vou quebrar esse vaso porque provavelmente ele tem life. Isso é importante. Esperar minha vida, ter uns espólios pra pegar aqui. Espólios são um bom nome. Eu tava na dúvida que tá. Mais um espólio. É o terceiro artefato, o elfico. Será que eu deixei pra trás? Já é uma pena se eu tiver desistado, né? Porque eu poderia já pegar os seis. Você consegue mesmo carregar isso? Não quero que você fique pra trás quando atacar. Fique atento e quieto. O moleque tá folgado, né, mano? O moleque tá folgadíssimo, tipo. Deixei coisa ali, ó. Tudo bem. Vou focar no objetivo, depois eu volto ali e pego. Me deixa, mano. Garoto! Isso, segura ele aí. Enquanto eu vou arrumando as coisas aqui pra nós. Garoto, atire. Eu sei como funciona. Ai! Ô, louco. Eu também, hein? Nossa, arregacei o bicho, hein, mano? Na moralzinha, arregacei, velho. Vou tomar o meu primeiro golpe ali. Eu acho que, inclusive, dá pra esquivar, né? Nem vou comentar esse vacilo aí. Mas a hora que eu peguei o bicho, eu peguei pra capar, moleque. Oxi! Ok. Pensei que ia ser fácil que eu tinha deixado pra trás só, mas não. Vai ser complicadinho pelo jeito, né? Complicadinho não. Tipo, não é só jogar o bagulho do jeito que eu pensei que ia ser. Ah, vambora. Ah, tá. Ah, tá. Daqui, ó. Já achei. Pera aí. Já vai lá, eu já pego esse negócio e a gente já continua avançando pra ali. Eu tô meio machucado, eu vou gastar. Eu tô toda hora gastando isso fora de combate, esse acréscimo de saúde. Mas é bom que isso aí vai me healando e ele dá o que dá recharge, né? Então, não é tão ruim. O Kratos tem aquela regeneração dele, né? Mas ele não usa. E aí você fica, tipo, à mercê de achar as bolinhas verdes do mapa, né? Até que enfim. Só pra usar o mesmo vaso de areia que levou a gente pra baixo antes. Quero sair logo daqui. Pera aí, mas não é pra cá, né? É pra cima mesmo. É, não precisa descer, não. Me confundi. O céu fechou, né? Eu tinha me ligado que o céu tinha fechado, eu não lembrava que eu tava aqui naquela hora. Tem um globozinho de vida aqui. Ah, e tem aqui, ó. É aqui que eu tava vindo. Eita, chegou. Eita, chegou. Eita, chegou. Tá tomando uma bela vissurra, hein, amigão? Eita, eita, tá escuro. Ai. Cacete, tô vendo nada. Pera aí. Cacete, tô vendo nada. Tô com bons ataques aqui, mas eu preciso parar ele. Tô com bons ataques aqui. Diante. Tô com bons ataques aqui. Tô com bons ataques aqui. O que é isso? Descursos de um vidro Tá quase Nossa, cravei, cravei, cravei na parede, mano. Ai, tomei. Acetito. 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 Não, não pode ser. O que diz? Cometemos um grande erro. Iiiiiiii... Eu... Vou adivinhar, você vai me dizer que avisou pra gente... Eu ganhei a Ira do Lobo, que é uma invocação, Runic. Ivoca um lobo espectral que avança contra inimigos três vezes. Invocações, Runic. A gente cria uma invocação, pode ser equipadas no arco de garra, na aba de armas. Selecione isso aqui. Tá, é só segurar o quadrado que ele invoca. A gente não se envolver. Agora chega. A gente pode ir. Tá, aí o cara falou que cometemos um erro, que a gente falou do lado errado dessa batalha, né? Você lembra a resposta? Lembro sim. Jamais saberemos, né? Ou saberemos logo. Garoto, leia isso. Garoto, o que diz aí? Você só fala comigo quando precisa de alguma coisa. Você tem algo a me dizer? Eu disse que você só fala comigo quando quer que eu traduz alguma coisa. Se a mamãe estivesse aqui... Se a sua mãe estivesse viva, nós nem estaríamos aqui. Adheus. Esquece. Está bem. O peitorzinho da muito mal, mané. Vem garoto, vamos embora. O peitorzinho da muito mal, muito mal. A gente entende, o passado dele é embaçado e tal, é muita guerra, muita matança, muita guerra e tudo isso. A gente entende, mas, mano, uma forma que não facilita, né, velho, ele é, assim, ferrenho. Ela tava na luz? Quem? Você sabe. Não, ela não estava. Você nem a ligar se ela estivesse. Veja como fala! Até o fim da jornada, alguém tem que manter o foco! Não confunda meu silêncio com indiferença. Tenha o seu luto. Me deixe com o meu. Desculpa. Eu não sabia. Não. Como saberia? Você não me conhece bem. Eu sei que não é fácil. Na luz. Só você passou um instante pra mim. Se isso conforta você. É, bom saber isso. Sério? Então, vamos voltar a Midgard, enfrentar o Sopro Negro, ou acha que tem mais alguma coisa nesse reino? Olha, tem mais coisas nesse reino, garoto. Mas... É sério pra Midgard mesmo, depois eu volto aqui. Bastante coisa. Só pra vocês terem uma noção de quantas coisas tem quando a gente abre o mapa, né? E passa na região. Olha aqui, eu tô em Aufheim. Ali, né? Do lado direito, do outro lado da tela, tem a região Lago da Luz. Então, as coisas que eu tenho pra encontrar ali, vocês podem ver que tem quatro coisas ainda. E aqui embaixo de mim, embaixo da câmera, deixa eu tirar a câmera, tem o Sumário, né? Então, por exemplo, a gente achou três de seis artefatos, achamos só uma de duas lojas, achamos um de dois marcos. Então, tem mais coisa. Mas a gente tá... Vamos socar em Storytelling. O Sumo disse que a mamãe era uma guerreira. Ela também lutou numa guerra? Mais ou menos. Sua família foi dizimada por inimigos rivais, e ela foi a única que restou. Ela viveu como guerreira. A sua guerra era sobreviver. Enfrentar o mundo implacável sozinha. Por isso ela pediu pro Sindri e o Brock fazerem o machado? Ela tinha força pra planejar a arma, e sabedoria pra fazer o bem com ela. Ela se dedicou a proteger os fracos. Então, ela ajudaria os elfos? Não. Voltaram, e vejo que andaram ocupados. Que observador. É um sandresmo bem meticuloso. Bom, eu tô consideravelmente bem equipado. Tem um templo abandonado em Midgard, que um anão transformou num depósito pessoal. Abarrotou com todo o tipo de tesouro que encontrou nas suas viagens pelos reinos. Pelos reinos? Que reino ele visitou? O que ele encontrou? Fafnir era um colecionador agressivo de artefatos mágicos. Quanto mais coisas ele tinha, mais desejava. Pra ele, nenhum reino ou relíquia era perigoso demais. Certa vez, ele se aventurou em Niflheim, atrás de uma pedra de amolar. Ah, aposto que era uma ótima pedra. Essa história tem objetivo? Tem sim! Por acaso, eu tenho uma pedra de entrada pro depósito do Fafnir. Deve ter algo útil por lá. Legal. Obrigado, Sindri. Não há de quê. Ah, e se acharem a pedra de amolar... Bom, seria muita gentileza se a trouxessem pra mim. Coleção de Wafnir. Então, beleza. Então, ele... Eu posso fazer esse favor. E automaticamente, ele me é útil, né? Você tem itens perdidos. Esses itens foram deixados para trás no campo de batalha. Se a gente roubar tudo? Pressione pra ele por itens perdidos. Não, não, imagina. Ele morreu. Eu acho. Ah, sinto muito. Brasão em gravar... Ah, é quando eu mato o bicho, mas não pego. Chance alta de ativar um benefício que conceda sua bênção após um aparo bem sucedido. Quer ver se tem. Eu posso vender muita coisa aleatória, mas eu acho que o melhor a se vender são... Não, recursos não. Eu acho que o melhor a vender são os artefatos mesmo. Eles me pagam. 11 mil? Só alguma coisa. Ok, dinheiro pra cacete. Talvez eu esteja fazendo cagada em meio dessas paradas, mas tudo bem. Talismã. A gente tá com o talismã equipado. Eu não vou me preocupar com isso no momento. Será que eu consigo melhorar o pomo do... Não, pomo do machado, não. É aqui. Aprimorar o Leviatã, porque eu achei uma... Ah, achei que eu tinha achado o macho de uma congelada. Por que que eu não achei? Eu tô muito louco. Ok, o arco de garra do menino ainda não dá. Ah, o Java dele eu acho que dá. Então vamos melhorar, porque ele vai atirar mais rápido. Ah, eu precisava comprar armaduras. Que me dessem mais slots, né? Ou eu consigo aprimorar, por exemplo, a minha armadura do peitora. Ah, não. Vamos... A minha braçadeira de coro de javali. Ela é muito boa. E aí eu ganho espaço de ensantamento quando eu aprimoro. Entendi, velho. Ok. Isso foi interessante. E eu vou pegar também a armadura de cintura da pele de lobo, que eu também gosto dos bônus que ela me dá. E vou aprimorar, que aí eu ganho mais um espaço de encantamento nela também. Com isso, eu tô nível 2 de equipamento. Isso é interessante. Eu posso aprimorar o pomo do meu machado no lugar de comprar outro. Eu não posso, porque eu não tenho fragmento de Jorgamur. Mas eu tô pegando. Armadura de peitoral. Eu não quero, né? Porque nenhuma das duas faz o combo que eu... Eu tô fazendo uma build de força, né? Pra quem não tá... Pra quem tá dormindo aí durante a série. Tá comendo aí. Tá bebendo um refrizinho. Enquanto assiste, tá distraído. Armadura de cintura. Cinto de coro de javali. É uma opção boa. Ah, não, mas... Ah, não. Não é porque eu lembro que eu peguei, ó. Porque, tipo, ele abaixa 6 e 11. Não, não vale a pena. Então, beleza. Eu preciso comprar muito uma armadura por atreus. Inimigos no ar recebem mais dano. Inimigos estrangulados por atreus recebem mais dano. E, às vezes, a atreus pode encontrar pedras de saúde quando o Kratos estiver feridos. E isso é interessante. Eu gosto da vestimenta rúnica básica. E aí pode equipar. No menino. E eu vou ver se eu consigo, inclusive, aprimorar já a armadura do atreus. Será que eu consigo? Talvez não. Machado, arco de guerra, aljava, armadura peitoral, armadura de pulso, armadura de cintura, poma e talismã. Beleza. Acho que no momento é isso que eu vou comprar. Estamos prontos para a próxima etapa da nossa aventura. E vambora. Ainda dá tempo. Esse vídeo ainda dá para jogar mais um pouquinho nele. Vamos ver se a gente já consegue voltar para... Como é que era o nome? Espera aí, eu estou me perdendo. Ataque. Ah, tá. Eu preciso equipar as runas, né, também. Ele para espaços. Coloca. Dano de alfice. Mas já saí daqui. Chango de ativar um benefício. Concedo uma bênção após um... Chango de ativar um benefício. Sorte recarga. Tem que dar mais... Ah, o encantamento quer aumentar a força. Beleza. Então aqui arrumamos e vamos colocar aqui. O do elfo não faz mais sentido. Eu vou aumentar a minha sorte, então, por enquanto. Beleza. Estamos feitos enquanto o menino está com essa roupa aí que também me ajuda bastante. Porque ele vai aleatoriamente me curar quando a coisa estiver feia. Tem que confessar uma coisa. O que foi? Essas vozes na minha cabeça... Bom... Não foi a primeira vez. Quando a gente conheceu o Brock, o animal me falou de uma coisa escondida nas árvores. Por isso ela não queria atravessar. Ela falou com você? Bom... Eu só senti o que ela sentia. Do que ela estava com medo. Hum... Se acontecer de novo, me fale. Entendeu? Eu prometo. Ué, aí eu não entendi não. O que que... As vozes são... Será que ele tem leitura de mentes? Será que é isso? E aí as vozes que ele está escutando agora são as leituras de mentes. Talvez. Vem, garoto. Vambora. Aqui é a porta para comprar item lá. Ah, não. Estou no ferreiro. Olha que engraçado. É, pelo jeito é que aqui é 100% de tudo. Isso aqui vai rotacionando. A gente voltou para a Iggdrasil. Conseguimos a luz. Vamos para a Midgard. Beleza. Estava em Aufheim. Aufheim. Eu não tenho a runa de viagem desse reino. Beleza. Midgard é o daqui da direita, né? Não é Vanheim. Não é Musplein. Neuheim. Não é Asgard. Ué? Ah, peraí. Só eu estou muito perdido? Ah, não. Triângulo. Voltar para Midgard. Ok. Que loucura pensar que os reinos existem no mesmo espaço. Um em cima do outro. É como se a sala deixasse a gente viajar sem se mexer. Mostrei isso no filme do Thor, né, mano? É só que eles não usam... Eu queria lembrar, você não tem porque eu acho o Thor. Ele viaja por aquele... Por aquele tipo bom. É tipo isso mesmo, né? Eu estou muito louco. Realmente faz bastante tempo que eu acho o Thor 1. Midgard é o ponto rosa. Brock! Voltamos de outro reino. E vimos o seu irmão. Bom, não nessa hora. Você deixou aquele panaca encostar no machado? Sabe que ele perdeu o talento, né? Ele ficou ruim da noite para o dia e tentou me arruinar junto. Ele ferrou o nosso machado? Pelo contrário. Até um porco cego pode achar uma trufa às vezes. Mas quer saber o que importa? Consistência. E eu tenho isso da cabeça aos pés. É, enquanto a disputa dos dois é deixar o meu machado melhor. Olá, eu vou pedir um favor. E eu também. Tem um alquimista, Andivari, que estava trabalhando nas Minas Volunder. Não tenho notícias dele já faz, sei lá, uns cem infernos? Deve ter morrido, mas... Talvez vocês encontrem ele. É um anão que nem eu. Usa um anel verde chique. Me deve um favor. Vocês procuram? Se estiver no caminho... Ah, já entendi. Você não faz nada de graça, né? Beleza. Se acharem onde var, peço para ele fazer alguma coisa especial. Vocês podem entrar nas Minas com essa pedra de entrada. Beleza. Mais um favor que a gente pegou, mas o que eu queria, na verdade, é descobrir... Ei, Brock, achamos uma coisa interessante. É mesmo, é? Então tenho interesse. Paga o Brock aí. Manda ele pagar melhor das coisas. É... Vamos... Eu queria só ver qual é o próximo reino. Como voltar até o Sopro Negro? Lógico. É só atravessar a ponte para a Torre Vanaheim. A gente vai até o Sopro Negro ou vamos explorar? Olha, passamos para aquela estátua do Thor antes, após sair da Caverna da Bruxa. Em que direção fica isso? É, ao meio da manhã. O sol está ali, então... Bom, garoto, vem aqui que a gente tem uma treta para enfrentar. Eu não entendi nada. Tá, vamos nós. Toma essa, droga! Foi uma luta excelente, eu não levei um hit, isso foi lindo, né? Fiz o progresso, de fato, tem o droga da velocidade, beleza, fez rapidinho o que eu vi aí E o sopro, se não me enganar, era nessa direção, não era? Todo, tipo, muito louco Era isso mesmo Hum, legal Aqui é um negócio interessante Ah, mas não tem o cristal, velho Porra, então ele não pode estar longe, porque... Que merda Bom, vem moleque, vambora Eu tenho que achar um cristal e iluminar ele pra que você possa ler aquela paradozinha ali, né? Por aqui a gente chega, a gente dá um saltinho É aqui mesmo, né, o caminho? O molequinho tá lutando bem, moleque O molequinho tá lutando bem, moleque O molequinho tá lutando bem e eu também tô dando uma batata Bela porrada, a gente vai pegando o ritmo do jogo e as coisas vão ficando mais tranquilas, né? Vamos subir aqui, garoto Deixa eu chegar lá onde é o suco Na verdade, o que eu queria mesmo é descobrir qual que é a próxima... A próxima cidade, tá ligado? O próximo... O próximo reino que a gente vai enfrentar Óbvio que foi legal E eu acho que essa ambientação tá muito boa, velho Você realmente sente que tá num reino diferente, sabe? As criaturas são diferentes, a vegetação é diferente, o clima é diferente, né? Será que eu posso carregar ela agora? Não Mas eu... Eu disse não Tá bom Ele é muito bonzinho, o Atreus, velho Dá um pouco de dó O Kratos judia dele, velho Cleitão da massa é pauleira nessa hora Acho que ele não deixa o moleque carregar a mãe e tal, tá ligado? Quem você acha que escupiu o rosto na montanha? Você saberia melhor do que eu Obrigado Agora preste atenção Qualquer descuido vai nos atrasar Certo Ué, mas o sopro ainda tá ali, mano Olha, o sopro negro de novo O que a gente faz agora? Vamos ver se a bruxa tinha razão Deu certo, ela tinha razão Venha, vamos terminar isso Ah, tá Eu tô pensando que era animação Eu tava pensando que era CGI Mas não, tenho que andar segurando Como é que é o nome disso aqui? Chave, diga do Brasil ou qualquer assim? Não lembro Tinha um nome em inglês, né? Ação Tinha um nome em inglês, né? Ação Temer É o caminho, tá bloqueado Vamos escalar Cara, eu não consigo chegar Tem que vir nessa beiradinha Opa, essa beiradinha aqui mesmo e pularia O moleque vem nas costas, né Beleza Ele nem espera eu firmar a mão, né, mano Tu é muito louco, pirralho Espera, né, eu firmar e falar Vem, já vem com tudo Kratos Alpinista nota a mil também, mano A mamãe disse que os gigantes costumavam visitar as montanhas de Midgard antes de sumirem Sumirem? É, acho que eles só resolveram ir embora Ninguém sabe o motivo Talvez eles tenham voltado pra casa Pra Jotunheim? Talvez Será que o rosto na montanha foi uma homenagem a algum gigante? A boca, conseguimos Mais sopro negro Caraca, mano É o sopro negro aí É o Jim que colocou, né Que a bruxa falou Pessoas mortas do arredor Eu não gosto de gigante Parece Nada O chão, garoto Não significa nada Tá faltando alguma coisa Talvez tenha outro cristal de luz Talvez o enigma ajude Tá, o ponto é Ah, entendi Tá, eu vou ter que primeiro tirar isso daqui Só que será que sumiu? Sumiu Aqui, ó Ok, eu vou ter que pegar um segundo cristal de luz Que susto, velho Ainda bem que eu bloquei na hora certa Tá tudo muito estranho, mano Tá tudo muito estranho O que diz? Servo amedrontado, árvore enraizada Ou fera presa, eles não conhecem a beleza Tipo, beleza Eu vou ter que colocar Eu vou ter que dar um dia de acender os dois E juntar isso aqui Será presa Não tô entendendo nada A resposta Tá aqui mesmo, velho Como que eu vou fazer isso, mano? E aí, velho Essa aqui eu não saquei mesmo Se eu precisava achar um segundo diamante Pra colocar aqui, né? Ah, aqui, achei, achei, achei Achei, achei Duas horas, velho Achei, bagulha, bagulhando azul na minha cabeça Mas eu não tava vendo, né? Esse lugar deve ter sido importante pros gigantes Parece até um teste Vai, garoto, vamos lá Filha as duas Filha as duas Filha as duas Por favor Aí eu vou puxar aqui A gente vai juntar E a gente vai achar um caminho pro viadão ali Nada ainda E a resposta? Liberdade Claro, faz sentido Vai em frente Tá bom Vai em frente O que tá acontecendo? Ah, pensei que pudesse ter uma ponte Ah, os gigantes querem nos testar mais Teste da pauleira, né? Tem um cristal naquele suporte de tocha Será que é assim? Isso ajuda, né? Gol! Ah, beleza Essas passagens parecem pequenas pra gigantes O que está indo? Ah, você tá falando sério Eu sempre falo sério Esqueci A mamãe disse que você nunca se interessou por história Gigantes são só uma raça Como um elfos e um de a pouco E a serpente do mundo Bom, nesse caso, gigante também significa grande Mas só existe um Hum, entendi Quando ele fala gigantes Eu também pensava em Jiga gigantes Até que faz sentido Ele chega Oh, está recorre Obrigada na cara. Vai, vambora. Abre, abre a chuguladeira. Isso, Kratos. Muito bom, garoto. Sozinho matou o Pesadelo aí, ó. Eu não quero pegar a fúria, eu quero só pegar o item. Então vou pegar a cura também. Hum, muitas coisas acontecendo. Isso tudo está muito interessante, jovens. Muito interessante. Tá, posso subir por aqui. Mais briga. Entendi. Tomei! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, mano Eu e o moleque junto tamo arregaçando A gente tá arregaçando A porrada tá franca Tá bonito de ver, não tá? Nossa, meu garoto Cadê, mano? Onde é que eu vou colocar isso aqui agora? Ali, ó Deixa eu ver já Ou não Tá A gente chegou Tinha dois caminhos Um pela direita e um pela esquerda Tá, esse baú tem que se trancar, mas Ué, não acendeu? Tinha que ter abacendido ali pra eu conseguir fazer alguma coisa, né? Porque, tipo, eu vi Eu tenho que colocar aqueles negócios de rodar Eu passei pelos três Na sequência certa Mas ele tem que me mostrar qual que é a sequência Isso aqui, ok O cristal vem aqui Deixa vir, garoto Nossa, velho Fica muito forte esse combo, mano Fica muito forte esse combo Vem, que eu pego aqui Aí tá desvendendo a montanha, velho A gente vai ter que subir a montanha inteira Pra levar as cinzas da sua mãe Então a gente tem todo um percurso Pra desenvolver Até chegar lá em cima, né? É uma viagem Realmente E essa viagem Bom, vamos acabar isso aqui Mas espero que vocês estejam gostando dessa série Mais uma vez Eu subi o risco de matar o meu canal Fazer uma série de um jogo Mas realmente eu acho que God of War É um jogo que merece É um jogo muito bom E eu fico muito feliz Estou trazendo aqui pra vocês Tem um pessoal me acompanhando Vocês são zicos demais Obrigado de verdade Fico lá Não sei se hoje ou se amanhã tem mais Não sei como é que tá o esquema De como é que tá a minha distribuição de vídeos Mas, mano Queria muito agradecer a todos vocês Realmente É muito irado poder estar trazendo isso É um risco, sim Né? Pro meu canal Mas é um jogo que eu queria muito trazer Fazer um marco de conhecimento A gente tem mais um Olha lá Olha lá, moleque Olha lá Olha lá Beleza Um monte de coisa caída lá Pra gente pegar Um monte de enigma pra fazer Um monte de coisa pra desvendar Eu vou parando por aqui Espero que vocês tenham gostado de mais vídeos Se você gostou Não esquece de deixar o seu joinha Mais uma vez Lembrando Tem a playlist aí no topo Além da playlist Tem meu Facebook também Clica lá Porque tem muito conteúdo saindo Acho que a live já deve ter ido A live vai ser Não sei o que tá acontecendo Porque eu tô gravando antes Mas muita coisa tá acontecendo Relacionada a God of War Então Muito obrigado Você que não é inscrito ainda Se inscreve Deixa o seu like Compartilha Porque o YouTube deve estar matando Meu canal por causa dessa série Mas tudo bem Eu vou aceitar Porque tá muito irado Quer dizer isso Um beijinho pra vocês Tamo junto Até a próxima E valeu